Muito bem, reportagem do 14 News falando das ruas, traz informações de Botucatu e também da nossa região e desta vez nós vamos acompanhar a corrida Amor em Mechas na cidade de Botucatu, na fazenda Lajeado onde os atletas, alguns atletas colaboraram, as mulheres com mechas de cabelo e também promoveu a saúde nesta manhã. Vamos acompanhar como tudo aconteceu. Nós estamos aqui na corrida Amor em Mechas do pessoal que está fazendo a doação de alguns dentes de cabelo. Nós vamos falar aqui com uma pessoa que acabou doando, olha só que bacana. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Você fez questão de participar também, fazer a doação? Fiz, fiz sim. E qual que é a sensação de poder ajudar mulheres que estão passando por um momento mais difícil? É maravilhoso, é muito bom. Eu acho que a gente, não só mulher, todas as pessoas precisam de ajuda, né? Mas eu acho que a mulher em situação de câncer, eu acho que deve ser um momento muito difícil porque mexe muito com a autoestima da mulher, né? Então, o que a gente puder fazer, a gente tem que fazer. Agora, quando mexe com o cabelo da gente, da mulher principalmente, é bem sensível, mas vale a pena. Com certeza. Se pudesse, a gente raspava tudo e mandava. Parabéns, viu? Muito obrigada. Muito bem. A Isabel, que está aqui também, vou pegar uma palavrinha. Isabel, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Conte pra gente, vocês estão nessa organização, né? Pelo Conselho Municipal e vários órgãos juntos, né? Sim, essa é uma parceria do Conselho da Mulher, da Cobra, Associação dos Corredores, Instituto Amor e Mecha e os Corredores de Botucatu da Corrida e Parceria. Como surgiu essa ideia de fazer essa doação de mechas? Como que surgiu essa ideia? Na verdade, o conselho foi procurado pelo Instituto Amor e Mecha, dizendo que havia uma carência de doação de cabelo usado. E aí a gente fez a primeira ação em parceria com a Secretaria de Educação, depois fizemos com a Secretaria de Saúde, e agora a gente resolveu ampliar a paleta das doações fazendo essa maravilhosa corrida. Tá ok, parabéns pela iniciativa e tomara que a gente tenha bastante resultado, mas é uma ideia que começa, né? E com certeza vai ter sequência aqui em Botucatu, né? Sim, a gente quer fazer mais vezes e eu quero agradecer a todos os atletas que se inscreveram, foram mais de 500 atletas, e agradecer a todos os nossos apresentadores. Obrigada por você. Tá ok, muito obrigado, grande abraço a todos do Conselho, viu? Obrigada, obrigada. Vamos mostrar mais um pouquinho aqui, ó, como que está a movimentação. Então, domingo de manhã é o dia que o pessoal está aí nas atividades e participando, olha só que legal, que bacana, ó. Muito legal, a Morimexas e o pessoal da Corrida e Parceria cobre nesta manhã. A Cecília aqui da Corrida e Parceria vai falar com a gente, o André também que está aqui. Tudo bem, bom dia? Bom dia, tudo bom. O pessoal da Corrida e Parceria na organização e também em peso aqui, né? É, é a primeira corrida, né, organizada pelo Grupo Corrida e Parceria daqui de Botucatu, e a gente está aqui por uma boa causa, né, que é a arrecadação de mechas para as mulheres que fazem tratamento de câncer no SUS, então a gente convidou bastante população, tem mais de 500 inscritos. E falar também aqui com a André, o resultado foi bacana das pessoas que se interessaram e vieram até aqui? Foi muito bacana, as inscrições se encerraram em menos de 4 horas, que para nós foi uma grata surpresa. Aproveitando para agradecer aí todo o pessoal que nos ajudou aí com o apoio, com o patrocinador, que foi primordial aí para o sucesso desse evento. Será que a gente tem a marca, a camisa com a marca do 14 News já ou não? Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu mostrar aqui, ó, o 14 News está aqui, ó, apoiando Corrida e Parceria. Olha que bacana, na camisa já, e a gente faz questão de participar, viu, porque para a gente é um orgulho poder participar e apoiar, né, as corridas e as atividades que vocês estão desenvolvendo. E a gente agradece muito o apoio de vocês, porque mesmo antes de já estar na camiseta, vocês sempre dando apoio, divulgando as corridas, os eventos sociais que a Corrida e Parceria participam, então, muita gratidão mesmo por vocês, e agora mais firme do que nunca. Bacana, vou mostrar a vocês aqui, mostrar mais um pouquinho da corrida, porque o pessoal vai sair na largada e eu estou aqui entrevistando o pessoal, é isso aí. Mostrando essa corrida do Lajado, Corrida e Parceria na Organização com a COBE e o Conselho Municipal de Políticas. Ser conselheira é um papel interessante, né, importante. Sim, é um papel muito importante, porque estar dentro do conselho é ser a voz do cidadão junto ao poder público. O conselho, ele é aberto, ele é para que todo mundo possa acessar e possa entender como funciona as políticas públicas, como você requerer alguma coisa, alguma necessidade para onde você mora, para as pessoas que convivem muito com você. E esse é o papel do cidadão, participar dos conselhos, né, não é só na eleição que é necessária a nossa participação. Os conselhos também são um momento de participação popular. Então, quanto mais as pessoas participarem, conhecerem, entenderem, mais a nossa cidade vai melhorar e evoluir. Então, aqui as conselheiras, a presidente e a conselheira, e aqui mais um pouquinho da corrida. O pessoal, na corrida, no Rio de Janeiro, está focando na corrida. Na corrida, olha, aqui tem um espaço de fisioterapia. A Anice, que é professora, vai falar com a gente sobre essa atividade. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Parabéns pelo evento. Um evento magnífico. Nós estamos muito honrados em participar. Nós somos do curso de fisioterapia. Eu sou coordenadora do curso. E aqui nós prestaremos atendimento aos atletas após a corrida. Então, nós teremos alongamento, as massagens. Caso tenha alguma dor, algum acontecimento muscular ou articular, nós estamos aqui para prestar o atendimento. Bacana. E essa interação acaba, com certeza, vocês conhecendo um pouco das atividades aqui de Botucatu, né? E o pessoal também se protege de qualquer lesão, qualquer situação. Sim, a Faculdade Galileu, ela está inserida em várias atividades aqui da cidade. Inclusive, nas corridas, nós praticamente estamos em todas, prestando esse atendimento, essa assistência. E os atletas já estão meio habituados a nos encontrar por aqui. Ok, muito obrigado e bom trabalho para vocês aí. Eu que agradeço. Parabéns. Mais um pouquinho aqui, ó, da corrida e a estrutura que o pessoal montou aqui, ó, para atender com muito carinho todo mundo. Muito bem, reportagem. Falando aqui da Corrida do Lajado, onde amor em mechas. E vamos falar aqui com o Marcelino Dias, um dos participantes e que adora correr, né, Marcelino? Tudo bem? Bom dia, Cristiano. Tudo bem? É verdade, a gente está há tempo aí na corrida, mais de sete anos já. E é importante a gente estar participando sempre dessas corridas solidárias, né, fortalecendo aí a saúde, né, e é muito importante. E é bacana que tem uma ação, uma pegada social também esse evento, né, então atraiu mais gente ainda. Sim, sem dúvida, essa pegada social, né, as mulheres aí doando uma mecha de cabelo, né, então isso é legal. É importante você participar dessas corridas, né, solidárias. Já teve várias corridas solidárias na cidade, teve doação de bombom, né, então é importante, né, e a prática do esporte é sempre bem-vinda. E você é um exemplo vivo de quem mudou de vida pela corrida, né? Sim, você sabe bem disso, né, comecei lá atrás, lá, em 2016, a gente estava, né, acima do peso, né, tomava vários remédios, Então, aí a corrida mudou um pouco a minha vida, né, de, assim, transformou totalmente, né, então, pra você ter uma ideia, ontem eu corri sete quilômetros na prova lá do shopping E hoje vim aqui participar dessa corrida solidária, que é importante, né, pra também ir rever os amigos, né, tá sempre com a galera aí, isso daí não tem dinheiro que pague, né, e é saúde, isso daí é qualidade de vida, né. Só aí, Marcelino, um abraço, tudo de bom pra você. Valeu, Cristiano, muito obrigado aí, obrigado aí ao 14 News aí, pelo apoio, pela força aí, na divulgação desse grande evento, hein. Jair, conte pra gente, Jair da COBE, vai contar pra gente como que foi organizar essa corrida aqui, com uma coisa diferente, né, primeiro, você ter doação de mechas de cabelo, e mais uma vez, promovendo a saúde, né. Sim, é o, a saúde, é claro, ela entra bastante forte nessa situação, e o objetivo principal, realmente, é arrecadar as mestres, a bijuteria, né, pras mulheres que têm, é, câncer, né, então, é, pra resgatar a autoestima dela, e isso tem funcionado muito bem, durante aí, esse processo, né. A organização, é, a gente já junta a turma da COBE, alguns voluntários, né, e saímos pra organização. E você ter 500 pessoas numa corrida, é muito bacana, você teve uma corrida ontem, uma hoje, 500 pessoas, é legal. Ah, é, isso é verdade, é muito, a gente fica muito satisfeito quando isso acontece, e ver a turma prestigiar, né, e o fato de terem ido ontem, com certeza, a maioria chegou, em torno de meia-noite, uma hora da manhã, em casa, e o percurso aqui é tão pesado quanto o de ontem, que eu fiquei sabendo, né, então, é, o que que é corredor é isso aí mesmo, ele, lá no meio do percurso, ele fica, o que que eu tô fazendo aqui, mas, chega no dia seguinte, ele fica procurando saber qual que é a próxima. O pessoal adora, realmente, obrigado, Jair, um abraço a todos a COBE, viu. Obrigado, estamos aí, e logo estaremos de volta aí, com uma próxima corrida. É isso aí, numeral 561, parabéns. Pode afunilar ali, pode afunilar. Vamos pegar a palavra aqui do nosso amigo, chegou em primeiro, muito legal, hein, participar de uma corrida, começa, foi difícil? Foi difícil, foi difícil, pesado, rapaziada, forte também, tudo bem, foi uma prova difícil. E qual cidade? Tatinga. Qual que é o seu nome inteiro? Everton Nunes dos Santos. Tá correndo, ó, direto na região? Direto, direto, estamos na região, desfrutando aí. Parabéns. Obrigado. Parabéns aos companheiros também, que concluiu a prova. O pessoal aqui que está chegando, bacana, e o pessoal vai entrando, parabéns. Obrigado, prova bem organizada aí, queria agradecer a todos aí, os patrocinadores e tudo mais. É isso aí, mais incentivo pra nós, valeu. Um abraço, nossos amigos que estão chegando aqui, ó, vamos chegando aqui, ó, porque senão a gente atrapalha, né, senão a gente atrapalha aqui a chegada do pessoal, mas o pessoal tá chegando aqui e recebendo as medalhas. Olha que legal aqui, ó, como que é. Foi boa a corrida? Muito boa. Percurso desafiador, pessoal forte, mas demos nosso melhor, graças a Deus. Aqui, ó, a medalha, o número e aqui o finalzinho dessa corrida. O pessoal que chegou aqui e recebendo as medalhas. Parabéns aí pra todo mundo e os primeiros colocados que chegaram aqui nessa corrida, corrida aqui na Fazenda Lajeado. Parabéns a todos. Agora ficando aqui na primeira posição no feminino, numeral 806, parabéns. Numeral 241, ficando na segunda posição, a Sandra. Portanto, foi essa a cobertura do site 14 News na corrida que incentivou a doação de mechas de cabelo para mulheres em tratamento. 14 News incentivando o esporte. Um abraço a todos. Até mais. Um abraço a todos.